Música 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 Bora fazer minha marcação ali no esgotinho com o Pipo Na primeira partida Música 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 Ô Pipo vai pro seu lugar aqui no esgoto Música 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 Nossa, foi mal Pelas costas, pibu Pega, pega Uh, Teco Tem uma respalda dele pra enfrentar Tem que botar a cara dele Costa, Teco Costa à esquerda A esquerda Ele é sniper, ele é sniper, é sniper É uma respalda Ele fica na respalda Toma aí, falta o caralho Ô Pippo, deixa eu ficar na minha marcação maior Eu vou ser mais avançado ali, tá ligado? Aí, faz isso daí Fica o moleque de deck aí O cara já tá usando a minha face, velho Vai ficar mal, moleque de deck aí Daqui a pouco eu vou lá na peça e os caras vão ter retalho E aí? Vamos de novo? Fica o moleque de deck aí Fica a sua caixa Pelo menos Fica o moleque de deck aí Fica o moleque de deck aí Fica o moleque de deck aí Nossa, pega a arma, pega a arma Ela tá no primeiro Tá lá no primeiro Já telaram você aí Vai pra cima Vai lá, joga o paredão Tô vendo Tá, primeiro, ó Vai, vai Vai, vai Saiu Ficou aí, eles pra frente Puta, que pariu, velho Nossa, que vacina mesmo O Pipo vem pelo meio, né É muito preto mesmo Agora você tá nas minhas costas Fica, fica olhando pra frente, relaxa Olha pro outro lado Isso, fica olhando aí Porra Vai ficar, velho Mata Tito, mata Tito Mata Tito, mata Tito Oi Mata Tito Ô, tela eu aqui, ô, seu preto Tá quase que um pouco Foi mal, foi mal Foi mal Tito baixo Tito baixo e esgoto Meio, meio Meio Boa Dá os dois esgotos aqui Os dois esgotos comigo aí Vai, hein Deixa eu carregar pra ter tiflé Vai, tiflé Vai, tiflé Pai Vai pra cima Vai, tiflé Ó Fica ali em cima da foto, ó Você viu o cara do late pack Sai ai, que eu tiro Faz sacanagem Fua, velho Tacou na cara dura, veio na KK que o cara do céu Tá com muita conta Poxa, viu, velho Pô, não te caia todo mundo Vem, velho Vem, velho Ah, vim, 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 vim Vem lá no respawn deles Vem lá no respawn deles Nossa, teve o cara parado Ó, tí Dá plant, dá plant Ah, mas dá plant Ah, mas tem o Pipo ainda Acabar esse daqui eu vou lá, tá? Vou deixar no F5 igual o test Ela quer tomar bambo, Bol Não, lógico que não Tem mais moral lado que eu tenho na minha casa Que minha mãe Fica . Toa Matthias! . . user will move to your channel user left your channel E aí E aí E aí E aí E aí Tá ali atrás, ele não resbalha, ó. Oi, ó, precisa tirar em mim também, não é nem, ó. Pô, o XB dando PK em geral, hein. Dá 6x0. Nada. Tem mais. Tem respawn. Ah, tomei pra ele. Tá no respawn. Respawn, Ian. Muda aí, tipo. Boa. Lindo. Eu adoro, eu me amarro. Eu vou lá. Pergunta o mapa, não fica entretendo não, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau.